Ei pessoal, é Viviane. O vídeo de hoje foi um vídeo que eu criei para o meu grupo particular, privado, de saboari. No entanto, eu decidi compartilhar esse grupo e por isso que eu tô fazendo a voz por cima, para não entregar os segredos que pertencem ao grupo, né? No entanto, poder dar alguma dica para vocês e responder algumas das suas perguntas. Pessoal, para fazer parte do meu grupo, me contacte lá no Instagram, são apenas 15 reais mensais e é um grupo que eu faço a consultoria para o grupo. Vou dando receitas inéditas, que já foram testadas e que funcionam bem e vou respondendo as perguntas de cada um, porque agora eu já não respondo perguntas nem do YouTube, nem do Instagram, a não ser que você faça parte do meu grupo particular de saboaria, tá? E a razão disso, gente, é muito simples, porque a vida custa a todos e mais nada, tá? Então, como eu não faço sabonete para vender, começou a ficar difícil para mim fazer sabonete, né? Que pobre dos custos. Então, é uma maneira que encontrei de estar financiando esse projeto. Mas se você não gosta desse tipo de coisa, gente, tenho duas playlists grátis nesse canal, uma que ensina a fazer processo a frio, outra que ensina a fazer processo a quente, tá ensinando passo a passo, então lá vocês podem aprender de uma forma grátis e algumas receitas lá também, tá? Então, aqui não tem problema nenhum. Então, voltando aqui ao vídeo, mostrei aqui a minha água, minha água tá com um pouco de gelo e eu faço isso para poder ajudar na hora de misturar a lixívia, porque então vai ficar, vai esfriar mais rápido e eu quero isso. Estou mostrando para vocês aqui os meus óleos essenciais já pesados. Sim, a gente não coloca nem de gotinha, nem em ml, tá? Óleo essencial tem que ser pesado também. E tem aqui a minha argila. A argila, nesse caso aqui, pessoal, é para ancorar o óleo essencial na receita. Também pode ser usado para quem for usar a essência, tá? Só vale lembrar que a essência, gente, tem que ser a essência para processo a frio, tá? Tem que ser a essência para sabonete e processo a frio. Por quê? Não pode ser para vela, tá? Porque faz mal para a pele e não pode ser outras essências, por exemplo, para glicerinado. Por quê? Porque o glicerinado já passou por um processo de saponificação. Então, se você usa essas essências no processo a frio, você não sabe o que pode acontecer com a sua receita. Sua receita pode empelotar, sua receita pode se separar, pode esquentar muito, manchar o sabonete. Pode acontecer um monte de coisa com a sua essência, tá? Então, cuidado com as essências. Recomendo vocês comprarem essências na mão de saboeiros, porque então eles já testaram a receita e já sabem como que a essência se comporta no sabonete, tá? Quanto à argila, já que eu estou mostrando, segurando o potinho de argila aqui, a argila vai ser misturada, como eu já disse, nas essências... Não, o óleo essencial, que eu estou usando o óleo essencial. Preferência, gente, faça essa parte 24 horas antes, que é para uma coisa ficar muito grudada na outra. Porque o que a argila faz com as essências, óleos essenciais, enfim, é meio que proteger elas do processo de saponificação. Então, elas tendem a ficar com o cheiro mais forte, tá? Mas esse mais forte, gente, isso é relativamente mais forte no caso dos óleos essenciais, porque a gente sabe que os óleos essenciais são voláteis, tendem a evaporar e não ficar na receita, tá? Pelo menos no processo a frio, assim que toca a banda. A gente mistura isso. Quanto, voltando também à questão da argila, pode ser a argila que você tiver aí, a argila para cosmético. Eu estou usando, por incrível que pareça, a argila caulim branca. Aí, mas isso tá marrom, Vivi, por quê? Porque quando a gente compra um produto que é 100% natural, ele pode vir lotes e lotes, tá, gente? Às vezes vem mais escuro, às vezes vem mais claro. Esse vem um branco parecendo terra, mas estou de boa também, não faz mal. Então, vamos seguir assim. Tenho aqui a minha água, estou usando água destilada, mas água filtrada também dava certo. A única questão da água destilada, gente, é porque depois vai diminuir, né, aqueles pozinhos brancos de acho por cima. Então, se recomenda. Mas se você não tiver, filtra água que vai dar certo também. Porque o que a gente não quer na água é muito mineral, né? Porque é o mineral que faz aquele pozinho branco por cima. Mas aquele pozinho branco por cima, gente, é inofensivo. São minerais, tá? Dá pra usar o sabonete se ficar com aquilo também, não faz mal. Então, bora lá. Tenho aqui a minha água, usei metade água, metade gelo, tá? A receita que eu vou estar compartilhando não é a receita original. Isso se deve porque, é... Bom, as pessoas que estão no meu grupo e receberam a receita pagaram por elas, né? Então, é pra não meio que sacanear com o pessoal que tá no meu grupo. A receita que eu vou estar colocando abaixo é uma receita boa também. É uma receita bastilha que eu gosto muito. E na realidade, se eu fosse fazer sabonete, por exemplo, pra vender, seria a receita que eu usaria. É... Por causa do custo e benefício, tá? Gente, eu estou usando material de proteção pessoal, luva, roupa comprida e, enfim, minhas janelas estão abertas. Meu gato não tá aqui na cozinha, minhas crianças não estão aqui. Se vocês ouvirem eu tossir, é porque eu tô fazendo um... Uma coisa... Tô gravando por cima e eu tô gripada. Então, enfim. Então, ignora, não tem nada a ver com a soda, tá? Sempre que for misturar a soda, misture a soda na água e nunca o contrário, tá? É assim que funciona. Também recomendo que a vasilha que você for usar não seja de vidro igual que eu tô usando. Sempre é bom plástico duro, que aguente calor. Ou então, inox, tá? Nunca alumínio, gente. Alumínio nunca. Mas inox era muito bom. Por quê? Porque se esse vidro quebra aí, eu tô ferrada. Então, é uns riscos, assim, que não vale muito a pena. Eu tô usando porque, supostamente, esse vidro é um vidro que não quebra, blá, blá, blá. Mas eu ainda não acredito nisso, não. Porque se caiu, eu imagino que quebra sim, tá? Tá vendo que tá... A minha solução está um pouco esbranquiçada. Dava pra usar? Dá. Se você for usar a solução desse jeito aí, você tem que passar na peneirinha, tá? Porque, pra ter certeza de que não vai grãozinhos nenhum de soda inteira pro seu sabonete. Mas, como isso é um processo a frio, convém também que eu deixe esfriar essa soda. Porque é um processo a frio. Então, a gente quer que a temperatura fique parecida com a temperatura dos óleos, pra evitar problemas na receita, tá? Os óleos que eu estou usando aqui, é óleo de palmiço, óleo de coco, óleo de abacate, azeite de oliva, óleo de rícino, arroz. E óleo de arroz. Essa receita, gente, é uma receita que dá espuma, que fica dura e que é muito hidratante, tá? E, além de tudo, essa receita não rança pela combinação desses óleos. Mas, infelizmente, essa receita só vai estar disponível pras pessoas do grupo. No entanto, vale lembrar que aqui embaixo eu vou colocar uma receita que eu vou usar como padrão de exemplo pra todos os sabonetes que eu for fazer, que pertencerem ao grupo, tá bem? Aqui nessa vasilha verde, eu coloquei um pouco da água que seria utilizada pra poder fazer a lixívia. E coloquei um pouquinho, tá? A óleo, por cento mesmo, de espirulina, tá? Então, eu estou usando espirulina aqui, porque espirulina tem muitas propriedades, gente. É muito bom pra pele. E também eu queria dar um ar verde no sabonete, que era meio que a Natal, queria dar um ar verde no sabonete, tá? Vivi, mas o cheiro não fica. Gente, eu já tive espirulina, é aquela mesma história de... A mesma história da coisa natural, né? Eu já tive espirulina que ficou com um cheiro muito forte no sabonete, ultrapassou até o cheiro, né, dos óleos essenciais. E já tive espirulina que não deu cheiro. Isso depende muito, isso é relativo, tá? Voltei aqui e tenho os meus óleos e a minha lixívia. Eu quero uma temperatura similar. Agora já passou batida, eu nem vi qual foi a temperatura que estava aqui. Mas eu quero uma temperatura similar pra o sabonete não aparecer, rios de glicerina, pro sabonete não dar errado, pra não dar falso traço, pra não dar nada, tá? Porque temperatura, quando não tá parecida, acontece muita coisa. Então, a gente não quer que aconteça muita coisa que não deve acontecer, tá? Vamos evitar. Mas sempre acontece, tem sempre jeitos de tá mudando, né? Vocês veem que eu tô sempre fazendo uma coisa que não deve, apesar de tantos anos fazendo sabonete. Mas também não importa também, não que aí eu já ensino como conserta. E quem tá aprendendo já sabe que isso acontece até nas melhores famílias. Tô colocando aqui no meu... Na minha combinação de água com soda, o lactato de sódio, tá? O lactato de sódio, ele é opcional nas receitas. Mas como essa é uma receita muito hidratante, tá? Então, quando a gente faz uma receita muito hidratante, fica muito difícil desenformar essa receita. Demora mais tempo, né? Pra poder endurecer, pra poder dar ponto de corte. Então, por isso foi que eu decidi colocar lactato de sódio na receita. Mas com um pouco de paciência, você pode também ignorar isso, deixar como opcional, né? Que aí fica mais econômica a receita também, porque o lactato de sódio é um pouco mais caro, né? E deixar isso e pronto, tá? Mas tem saboeiras famosas, por exemplo, a Soap Queen, é americana, né? Ela declarou um dia que ela não faz sabonete sem usar lactato de sódio. Então, se for de cada um, fica aí a dica. Quem quiser um sabonete que desenforma melhor, lactato de sódio é a opção, tá? Misturei lentamente o meu... A minha lixilha, né? Aos meus olhos. Vou mexendo aqui. Outra coisa que vale lembrar, gente, olha, eu tô usando essa vasilha de vidro, porque eu queria ser chique, né? Como vocês sabem, eu fiz um livro, um e-book. Quem não comprou meu e-book e gostaria de comprar, tá? Na descrição eu vou colocar também o link pra poder comprar. Então, como eu fiz o e-book, eu tirei bastantes fotos no e-book. E pra tirar foto, o vidro ficava melhor, tá? Então, foi por isso que eu tô usando vidro. Mas, gente, é muito melhor um balde de plástico forte do que vidro. Porque se quebra isso daqui, dá uma bagunça do togó. Então, a gente não quer isso, tá? Mas, pronto, tô fazendo assim, amém. E não deu bagunça, que eu tô gravando por cima, eu sei que não deu. Mas, enfim, tá? Misturei aquilo mais ou menos. Tô aqui olhando a temperatura, tá? 30 graus, tudo junto. Tô olhando só de curiosidade mesmo, que é indiferente. E vou estar agora batendo isso daí, tá? Muita gente me pergunta a respeito do mixer. Gente, mixer é mixer. Eu já tive mixer baratíssimo de 200 volts e funcionou por anos e anos. Inclusive, esse que eu tô usando agora é um mixer de 600 volts, que é um mixer mais potente. No entanto, esse já é o segundo da mesma marca, que estragou, tá? Porque, às vezes, mais potente nem é melhor, tá? Pra sabonete, às vezes, nem significa nada. Porque o que acontece, por exemplo, esse é mais potente, mas ele também é mais pesado. Então, se você for fazer muito sabonete, nem fica legal, tá? E aí, pronto. Vou estar batendo isso daí. E batendo, né? Enquanto isso... Pronto. Tá vendo? Eu quero... Tô querendo aí um traço muito leve, porque eu coloquei na minha cabeça nesse dia que eu ia fazer design. Então, eu tô indo com bastante cuidado. Observem que a minha temperatura... Eu tô fazendo um sabonete com temperaturas mais baixas, né? Não tô usando os 48 graus, os 38 graus, os 30 graus pra cima, né? Eu tô usando uma temperatura mais baixa, entre 30 graus, tá? Viram que eu tô usando uma temperatura mais baixa. Mais baixo do que isso, não convém muito não, porque senão você corre o risco de dar falso traço. Porque quando os óleos, né, duros, saturados da receita, começam a endurecer. Então, endurece a receita, você acha que deu ponto, mas não deu nada, é um falso traço, tá? Então, mas abaixo disso daí, não é muito bom se você não tem muita experiência, não. Eu já fiz abaixo até 28, 27 graus, já me arrisquei, tá? Agora, essa coisa do falso traço também acontece, você mora num lugar muito frio, então tem mais possibilidade de acontecer, tá? Eu bati aí a minha receita, tive um traço muito levezinho, como vocês viram, e já coloquei aqui a minha mistura de óleo essencial com a gelo, tá? Ponto final. Aí, agora, tô mexendo com o fuê, e tô mexendo com o fuê, gente, por quê? Porque eu não quero que isso engrosse, porque aí, até então, eu estou determinada que vou fazer design, tá? Mexi aqui, ficou assim, tá bom. Tô vendo cadê o traço, tô testando. E pronto, olha. Nesse momento, por que que eu tô mexendo tanto assim? Porque eu tô vendo um traço tão leve, que eu tô repensando, será que eu bato isso de novo? Porque, assim, a gente quer um traço leve pra fazer design, mas não quer tão leve que depois ele vai separar, tá? Então, aqui, eu tô tentando me convencer se tá leve o suficiente ou não. Aí, pronto. Agora, pessoal, que eu já me convenci, entendeu? Geralmente, eu faço sabonete mais grossinho, porque eu não sou de design, então, eu gosto dele mais grossinho. Mas, agora, eu falei assim, é Natal, então, vou fazer um negocinho. Enfim, tenho aqui a minha espirulina e decidi que eu vou colocar a olho por cento meiando a receita, tá? Então, bora lá. Agora, se você, gente, quer uma receita bem metade-metade, aí você vai ter que colocar na balança e ir pesando isso daí, né? Então, eu fui fazendo assim, colocando pra ver se ficava um verde legal, até ficar o verde que eu queria. Espirulina, realmente, é um jeito de conseguir um verde de uma forma mais natural, né? Porque tem os óxidos que ficam a cor bem, bem, bem como tem que ser, mas não é tão natural, então, enfim, tá? Aqui, gente, é onde a vergonha, começa a passar vergonha e pronto, né? Se não tiver vergonha alheia, não é o meu vídeo. Coloquei aqui essa coisa que eu consegui, que faz a mesma função do cabide, né? Mas foi uma pessoa querida pra mim que me fez esse instrumento de fazer suor. Observem que foi um pedaço de metal e ele foi entortado pra ficar em forma de coisa e foi colocado uma madeira por cima dele. Achei muito bacana. No entanto, não é essencial, tá? Você pode estar fazendo perfeitamente com um cabide mesmo ou com um ferro qualquer. Mas ficou bonito, né? Ficou chique. Então, pessoal, olha aqui. Tem uma cor, coloquei de base a cor, é base mesmo. E aqui, eu queria colocar e fazer uma árvore de Natal. Só que nesse momento que eu tô fazendo isso, eu tinha esquecido que eu comprei um carimbo no formato de árvore de Natal. Mas no meio do caminho eu lembrei e é onde que a confusão começa, tá? Se você quiser fazer um efeito pinho, você faça camadinhas assim como eu tô fazendo e depois é só puxar pra cima o negócio que você tiver, o cabide, tá? Que vai ficar como se fosse folha de pinho ao inclinar um pouco. Só que você não pode fazer gracinha com isso. É o que eu fiz. Você tem que subir isso pra cima já o cabide que já funcionaria teoricamente, tá? Mas só que eu tô com isso daqui igual uma palhaça e logo me lembrei que eu tinha esse carimbo. Então, olha, lembrei e falei, sepá, não vou fazer isso não. Aí fui e fiz voltinhas. Não é? Que loucura! Gente, isso é pra rir, pra não chorar. Então, eu fiz as voltinhas e falei assim, ah, ó, tá valendo. Fiz as voltinhas. Acho que foi muita tentação ter um cabide bonito desse. E só puxar ele pra cima, como se fosse uma fitinha, entendeu? Aí, enfim, eu falei assim, ah, vou fazer as voltinhas e pronto. Olha, aí pronto. Ainda tinha sabonete, né? Eu fiz voltinhas paralelas, sem nenhum segredo, tá? Veja que pra poder fazer isso, a massa tem que tá bem fininha. Porque se não tiver fininha, ela endurece em você, tá? E dependendo da fragrância, ela vai fazer endurecer também, então não é legal. Então, bora lá. Pessoas lindas, vocês podem fazer comentários e deve pra poder ajudar o canal. Porque eu vou responder as suas perguntas em formato vídeo pra todos. Não em formato individual, como eu tenho feito, como eu fazia no passado, né? Agora, em formato pessoal, é só pra quem tá no grupo. E, gente, olha, é uma ajuda simbólica, mas que realmente a união faz a força, né? Todo mundo que tá no grupo ajudando, eu já consigo trazer mais conteúdo grátis pra vocês. E conteúdo pro grupo também, né? E pronto. E por que que foi feito assim? Porque realmente tem que ser, tá? E na realidade, gente, pra quem faz sabonete, eu sei que a vida tá difícil pra todo mundo. Mas 15 reais pra quem faz sabonete nem é tanta coisa. Porque... Porque todos os ingredientes de sabonete são caros, né? Então, enfim. Mas é caro pra vocês aí, também é caro pra mim aqui. Então, por isso foi tomado... Eu tive que tomar essa decisão. No entanto, o conteúdo grátis, que são os dois cursos, né, gente? Eu vou continuar lá. E me acompanhe no Instagram. Porque eu vou estar respondendo em forma de texto. Algumas perguntas que vocês fizerem também. E algumas perguntas relevantes do grupo. Eu colocarei no Instagram em forma de texto, tá? Então, é legal. E quanto ao grupo, pessoal. Se você entrar no grupo e não quiser ficar mais. Achar que não é interessante pra vocês. Pode sair. Não tem um compromisso. Não tem um contrato de ficar. Tá? Fica enquanto for bom pra você. Não é bom, mas tchau e benção. Tá? Não tem essa... Essa... Essa complicação, não. Tá bem? Se quiser, vai lá no meu Instagram. Me pergunta como fazer. E a gente conversa. O grupo é praticamente um grupo de Facebook fechado. Se chama Sabonete Sem Frescura. E pra poder participar, você deve me enviar um pixel de 15 reais. Aí, você tem o direito de ficar lá no mês, tá? Sendo que o meu mês começa no dia 1º e termina no dia... O último dia do mês, sendo 30 ou 31. Aí, vocês viram que foi fácil fazer essas voltinhas. Por quê? Porque a massa tava mole, tá? Se tivesse dura, você não faz isso nem a pau. E você sabe muito bem porque, por exemplo, no processo a quente não dá pra fazer. Tá? Olha, pessoal. Eu queria, a princípio, ter colocado umas sementinhas por cima. E eu fiz alguns testes, tá? Peguei o sal, misturei com paprika. Paprika, ficou assim, tá? E o anterior, que vocês viram quando eu tava falando outras coisas... Eu misturei com mica, mas não ficou vermelho. O que eu queria ter colocado aqui por cima eram sementes de cranberry. Cranberry é uma frutinha americana. E essa semente de cranberry, ela parece com semente de mostarda ou com semente de epapolha. Mas é vermelha. Então, eu achei que ia ficar assim pro Natal ótimo. Aí, alguém me disse, olha, coloca urucum. E eu até cheguei a testar o urucum. Coloquei um pouco dessa receita aí, o urucum. Mas o urucum, ele mancha o topo. Não fica legal. Quando você corta, tá legal, mas com o tempo. O tempo de cura, mancha o sabonete todo, tá? E eu também não fiquei pensando, ah, será como que isso vai ficar depois que curado, quando a pessoa for tomar banho. Então, eu fiquei com medo de manchar. Mas eu peguei esse urucum aí e fiz um teste pequeno pra poder ver como que ia ficar. Tá? Porque eu nunca tinha testado, mas alguém do meu grupo sugeriu. E eu fiz e não gostei. Agora, pessoal, pra vocês aí, era só colocar o sabonete pra descansar, tá? Podendo embrulhar ele numa cobertinha ou não, depende do clima que você tiver aí. Se a temperatura estiver abaixo de 30 graus, embrulhe numa cobertinha pra manter o calor, pra ele não manchar. Se tiver acima dos 30 graus, não faz muita diferença, não, tá? Depende da sua temperatura ambiente. Agora, bora aí. Eu tenho aqui algumas opções de carimbo. Porque eu tinha, eu comprei um carimbo. Eu comprei um carimbo pra poder, pra poder carimbar isso em formato de árvore de Natal. E por isso foi que eu não puxei o cabide pra cima pra fazer. Mas aí, o que que acontece? Cachorro comeu, né? Porque sumiu, desapareceu o raio do carimbo daqui de casa. Então, agora o que que eu tô fazendo? Tô mostrando pra vocês algumas opções pra tá carimbando isso daí. Eu tenho umas carimbos que não são pra sabonete, são pra bolacha, mas que funcionam muito bem. Esse primeiro com letrinhas é ótimo, que você pode tá escrevendo o que quiser. E eles são bem baratinhos, tá, gente? É assim, custo-benefício são muito bons. Porque você pode tá escrevendo qualquer coisa. Feliz aniversário, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 2023. Pode tá escrevendo qualquer coisa. Feliz Páscoa, vai tomar banho, seu porco. O que que você quiser, tá? Nome de casais, pra lembrancinha de casamento. Tudo que você pode tá escrevendo aí, porque vem o alfabeto todinho. Vem vários vogais, né? Então, dá pra tá misturando e fazendo. Esse daí foi o teste que eu fiz com o Urucum, tá vendo? A princípio ficou bom, mas já tá começando a manchar. Mas depois ficou muito ruim, manchou bastante, tá? Então, não gostei, não. Tá vendo? Foi só o restinho do sabonete que eu coloquei lá. Tá vendo? A princípio tá quase parecendo que tá manchado. Mas se eu mostrasse isso agora, vocês iam ver que manchou muito. Então, não vale a pena, não. Tá? E, aliás, fica uma semente mais grosseira, né? Fica bem maior do que uma sementinha que fosse como papolha, mas vermelha. Então, não gostei. Se você souber de alguma sementinha vermelha, pequenininha, que não seja de cranberry, que cranberry eu não conseguia achar, coloca aí nos comentários pra gente. Que aí beneficia todo mundo. Então, agora eu vou tá cortando isso, tá, gente? Eu tenho esse cortador aqui, mas pode ser cortado com faca mesmo. É, sem, sem nenhum problema, tá? Passaram-se 24 horas, eu coloquei lactato de sódio e o meu sabonete ainda não está o mais duro do planeta, não. Ainda tá um pouco, tive um pouco de resistência, sim. Senti o sabonete um pouco mole ainda, mas mesmo assim, é... Bom, mesmo assim, olha que bonito ficou, né? Até parece que não fui, parece até que não fui eu que fiz. No caso, né, gente? Porque eu nunca faço design, então, pronto. Eu venho com isso daqui e já tiro as pontinhas. Isso é simplesmente, gente, um cortador, um descascador de batata, de legumes, tá? Nada muito elaborado. Tem umas coisinhas de plástico que vende no AliExpress, que é própria pra cortar os cantinhos do sabonete. Eu acho que machuca muito o sabonete, tá? Isso também de cortar os ladinhos, gente, ele sempre eu acho que funciona melhor. Eu faço assim porque eu não tenho noção. Sabe quando a pessoa é teimosa, sabe que não tá certo e faz isso mesmo? Então, essa daqui sou eu. Mas, gente, é sempre melhor tirar as pontinhas do sabonete depois que ele já tá curado, porque ele já tá mais durinho. É mais fácil tirar sem machucar o sabonete, tá? Então, aqui eu tô aqui vendo pra lá e pra cá como que eu vou tá cortando isso. Enfim, vou cortar com o cortador e pronto. Gente linda, obrigada por ter acompanhado esse vídeo, tá? Obrigada pelo seu apoio incondicional, pessoal do grupo, principalmente vocês. Muito obrigada por tá patrocinando esse vídeo, né? E graças a vocês eu posso tá trazendo mais vídeo pro canal. Pessoal que não vai receber a receita original, vai receber uma boa receita, mas não essa original. Me desculpem, não gostou não, faz parte do grupo que lá o pessoal do grupo tem a receita completa, tá? Então, nada de mimimis. Isso é parte de ser adulto, né? Pagar conta e ser feliz. Então, não se entristeça nem nada por isso, mesmo porque pra fazer parte do grupo não é uma coisa, assim, absurda que não é acessível. É uma coisa ainda muito acessível. Então, se quiserem fazer parte do grupo e receber todos os meses receitas que já foram testadas e que são ótimas, bom, já sabem como fazer, tá? Então, pessoal, olha só. Estou cortando aqui, estou mostrando pra vocês as diferentes possibilidades, tá? Mas isso é porque eu mexi daquele jeito, devia ter feito outra coisa, mas agora, né, arrependido, o inferno tá cheio. Então, não vou morrer por causa do sabonete também. Assim ficou bacana também, pronto, tá? Observem que eu não usei óxido de titânio. Porque eu não tinha mesmo, tá? Pra falar a verdade, mas também porque agora, aqui na Inglaterra, foi proibido o uso de óxido de titânio, porque as pesquisas mostraram que ele tinha muita relevância, né? Tinha muita indicações de que é cancerígeno, portanto, já não conseguimos comprar mais aqui óxido de titânio pra ficar branquinho, tá? E como essa receita tem azeite de abacate... Tchau, tchau. Tchau, tchau.